Colão, bateu, cortou a defesa, o número 14, buscava o macarrão ali na área, veio receber, soltou, é agora Andrezinho, bateu, é rede, gol, gol da família Cajá, Andrezinho, toque ali no macarrão, faz e me abraça, ele fez, família Cajá 1x0. Famoso aqui, agradeço. Fatiou, olha o Boca, meu toque de mão do Boca, agora limpou o lance, vai mais bater, cortou, defendeu Andrezinho, defendeu, é bela jogada do Boca de Peixe, levantou a cabeça, bateu por baixo, o macarrão é rede, gol, gol da família Cajá, macarrão na assistência do Andrezinho, família Cajá 2x0. E vem receber o cumprimento do Romário aqui. Chapa na bola, Giovani, furou, bateu, recuperou, tornado, é pênalti, penalidade máxima contra a família Cajá. É o Celso e o André, está autorizado, Celso, respirou, bateu, é rede, gol, gol do show de bola, Celso, bateu com extrema categoria, o André nem saiu na foto. Celso, autor do gol, é o Celso, bateu, defendeu o André, defendeu o André, botou de ponta de dedo, botou para a corner. O Magni, fatiou essa bola, vai chegar no André, no rolo de Romário, cabeceou, defendeu. Ai, ia dominar ela, mano. Ele ali, agora, lance de perigo, três contadores, bateu. Bola para fora, bola para fora, levantou a cabeça, deu aquela ameaçada, Romário bateu, bateu mascado na bola. Marcelo Cardoso, mas uma vez, defendeu o Carlão, ameaçou, bateu, adivinhou, escanteio, escanteio, lá na direita. Passou o Marcelo Cardoso, saiu o goleiro, deu aquela ameaçada, cortou o Carlão. Ficou direto do Marcelo Cardoso, levantou a cabeça, fatiou, Romário soltou de primeira e agora, bola para fora. Vai se mandando, opa, vai para lá que eu vou para cá, hein. Bateu, adivinhou, defendeu o André, defendeu o André, tranquilaço. E agora, bateu de chapa, defendeu o Carlão, defesaça, hein, ficou bem na foto. É agora, cara a cara, saiu o André, era o momento, meteu essa bola no Romário, mano a mano, hein. É agora, levou para a perna esquerda, saiu o goleiro, defesaça, falta. Deu aquela fatiada, Romário dominou com categoria, marcação veio em cima dele, fez a proteção. Balançou para a perna esquerda o Andrézinho, devolveu no Romário e agora vai marcar, Romário, bateu, defendeu o Carlão. Andrézinho partiu para cima, não chegou o Romário. Romário, furou. Dois, dois para a família Cajá, Andrézinho e Macarrão. Um para o show de bola, Celso, bateu para trás, Romário fez o giro, bateu, defendeu, defendeu o Carlão mais uma vez. Soltou para ele e agora furou. Está expulso o Wagner. Está expulso o Wagner. Doze horas, doze horas em ponto. Soltar ali do lado. Boca de peixe, está autorizado, bateu, fatiou, cabeceou para fora. Quando terminou, família Cajá é campeão. Emoção até o último minuto, galera. Soltar ali do Sul, agora. Tchau, tchau, tchau. E aí . . . . Não brinquei com o like, já fortalece, jogador famoso aqui, agradece, cê salva o...